Feliz dia do professor, gente! Parabéns para aquele que divide o que sabe com os outros, que educa, que ensina, que cria profissionais de qualidade, gente da maior qualidade também. Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, e para quem não conhece a semana do saco cheio, é uma coisa de mineiro. Em Minas Gerais, os mineiros fazem o seguinte, juntam o dia das crianças com o dia dos professores, e fazem uma semana inteira de folga para essa turma. Olha que beleza! Aí vem tudo para cá, para o Espírito Santo. Então o tempo está meio nublado, a temperatura está gostosa, a praia está aí maravilhosa, a piuma está cada vez mais bonita, e os piumenses estão aqui, recebendo vocês de braços abertos, com aquela hospitalidade que vocês já conhecem. As obras continuam, a orla está ficando cada vez mais bonita, ainda tem muito o que fazer aqui, mas já dá para ver que está beleza, olha que coisa linda. Agora os postos de iluminação estão funcionando, de noite fica lindo isso aqui, e estamos aqui, esperando você. Vem para cá você também, vem para a piuma, conhecer as belezas que nós temos, a hospitalidade do piumense. Olha que coisa maravilhosa que você está perdendo aqui, vem para cá você também, menina, vem para cá você também, rapaz. Vem para a piuma, inscreva-se no canal, deixe seu like, e ajude a divulgar as belezas da nossa região. Vem para a piuma, inscreva-se no canal, deixe seu like, e ajude a divulgar as belezas da nossa região.